Música Você já ouviu falar no Projeto Universidade? Conforme a Lei nº 4.306, criada em 2002, o Projeto Universidade tem o objetivo de integrar o município de Criciúma com as universidades e escolas profissionalizantes localizadas em seu território. O projeto também visa implementar a participação técnica, científica e cultural por meio de estudos, projetos, pesquisas, além de políticas públicas e sociais do município. Essa foi a Lei dessa semana e para saber mais sobre ela, acesse o site camaracriciúma.sc.gov.br. E não esqueça, agora é lei! Legenda Adriana Zanotto